Fala moçada, como é que cê está? Filmo na tralha ou nada? Moçada, visão de hoje aqui, tô aqui pra falar pra vocês que como desmamar bezerro, fácil e simples bezerro aí de 8 meses, 9 meses de idade, certo? Então pra você, pecuarista, produtor, que tá começando agora ou que já começou que quer aprender a desmamar seus bezerros sem seu bezerro sofrer muito, na época da cica principalmente fortalece nós aí, deixando o dedo no like, se inscrevendo, compartilhando e deixe seu comentário sobre o vídeo, certo? E vem comigo Estica! Bom, primeiramente Bom, primeiramente, né? Hoje eu vou estar falando aqui o processo da desmama de bezerro, certo? Principalmente na época da cica Meu intuito é principalmente na época da cica Pra quem não me conhece, eu sou o Moab, criador desse canal Tenho o intuito de trazer pra você como trabalhar com gado de corte e o gado leiteiro Pra quem gosta, está no canal certo, beleza? Primeiro, se você tem um bezerro aí, um lote de bezerro na sua propriedade que está com 8, 9 meses ou até 10, se já estiver passando com a desmamar A dica que eu vou dar, se o bezerro não for treinado Primeira coisa, fecha no curral O gado, retira os bezerro que vai desmamar Pra vender As vacas Manda as vacas pro outro passo Larga os bezerres fechados no curral Até você conseguir estabilizar eles Que eles vão ficar meio afobados, sem a mãe Não aconselho deixar em piquete de forma alguma Perigoso que ele pular círculo pra ir atrás da mãe Certo? Então você deixa fechado no curral O trato que eu utilizo E mando vocês utilizar É pegar um coxo Com 4 cocheiras Ali assim, estrutura bem arrumadinha Colocar no curral lá Colocar o resíduo de milho Certo? Resíduo de milho vai ajudar muito Esse bezerro Que está saindo da desmama Pra virar touros Ou então futuro boi Ou então futura vaca Certo? Então Através do resíduo de milho O resíduo de milho contém proteínas Como fibra Pro gado ficar forte Proteínas como Tem vitamina Tem várias outras formas Para manter seu gado saudável E além de tudo Você entra também com Pode ser também com a raçãozinha A ração também 17% Provo para engorda Seu bezerro dá um Inchado A partir do momento Seu bezerro Ficou estabilizado ali no coxo Já não está procurando mais a mãe O que você faz Arruma um piquete Que esteja bem esticado Coloca o coxo lá Vai trabalhando Com o seu bezerro Treinando Fechei no curral A mançã no gado Mais Certo? Vou dizer Por que Um que já vai estar comendo O resíduo de milho O resíduo de milho é o que? Contém o que? É O milho, né? As palhas do milho E Durante isso Isso já está gerando vitamina Aí faz aquela Truturação Passa por um processo E é onde vira o resíduo de milho Só que o resíduo de milho Também É um pouquinho Eu considero Eu acho No meu pensamento Que ele é mais barato Que a ração Porque a ração Ela também tem mais fibras Né? Tal Potássio Muita coisa Só que eu acho Que o resíduo de milho É melhor É O resíduo de milho Ele vai ajudar Seu gado Então incorporado Na época da seca Vai ajudar seu gado Ficar estabilizado É Também o que eu Passo conhecimento Pra vocês É Quando for desmamar um bizê Desmamar um bizê Desmamar um aí Pelo menos Uns 10 Uns Um lote de 10 bizê Pra que eles estabilizem É Procura fechar o gado Sempre no curral Da forma que o gado Não se estresse O gado Ficar bem calmo ali Ele No curral ali Pra quando você for Inventar de vender O gado já souber Entrar no curral Com facilidade Porque quando o pecuarista Vai ver um gado Pra comprar Esse nem é o caso Do vídeo Mas eu vou entrar aqui Ó Esse ó Se o gado É um gado Que não vai dar trava Um gado manso De lidar Tal Um gado Que esteja gordo E um gado O povo Olha o gado de genética Certo Mas esse resíduo de milho Você entrar com ele Se quiser dar uma raçãozinha Também misturado Rapaz Seu bezerra de desmam Vai ficar Ó Excelente É Os bezerros São um ser Que engorda Bem rápido Só que também Tem que tratar isso Com Cautela Vamos dizer assim Coloca num piquete Bom Depois se você já estiver acostumado Coloca num piquete Que passe Esteja bom Vai trabalhando ali Com gado Não Resíduo de milho Com ração Ou pode dar até silo mesmo Silo Silo de capim Açu Capim Açu mesmo Ou então uma massa Também dá certo fazer silo Mas Faz preferência Resíduo de milho Tem a palha Tem o milho É Tem a quitado Tudo tudo ali Aquilo ali Tudo tem Uma série de proteínas Já junta a ração A ração 17% Vai deixar seu bezerro gordo Seu bezerro saudável É Tudo pra você Melhorar sua genética Na sua propriedade Agora Só que O resíduo de milho Em produtores Também acha um pouco Meio caro É Não tem A noção assim Da saca Do resíduo de milho Vou entrar em contato Vou deixar na descrição Pra vocês É O resíduo de milho Também Ele é bem cheiroso Bem cheiroso O gado Come bem Macio Também Os bezerros Eles vão fazer o que Eles vão Se agrupar E vão amansar No decorrer do tempo Que você for lidando E tratando Corretamente É Eu posso Afirmar mesmo Que O resíduo de milho Pra desmama de bezerro É o melhor componente Porque Bezerro vai estar ali Enquanto ele está ali Mastigando Está entretendo ele ali E tal É Apenas que ajuda muito O produtor rural Certo Então Então Foi mais isso Espero que tenha gostado E Até a próxima Lembrando Cinco horas da tarde Hoje Tem vídeo novo No canal Também Vamos estar postando E hoje Dois vídeos Certinho Gostou Então arraste pra cima E lembra mais vídeos Chama meu sítio Let's go Agora Tchau 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 Obrigado.